Música Um evento que reuniu as prendas juvenis de diversas regiões. O tema abordado pelas adolescentes foi Abrace sua família tradicionalista. Depois de uma palestra que ressaltou a importância do núcleo familiar no crescimento da juventude, as participantes se dividiram em grupos. A missão era expressar, através de um desenho, o que significava a cultura gaúcha na vida de cada uma. Um desenho para cada turma. Música A gente botou a responsabilidade, a criatividade, o companheirismo, os valores, a diversão, a harmonia, a satisfação. Essa árvore representa cada parte do nosso tradicionalismo. As raízes são o legado daqueles jovens do 35 que fundaram, começaram o nosso movimento. O troco somos nós jovens fortalecendo a cultura gaúcha. E a parte de cima é cada entidade e o amor que nós sentimos por cada um, por cada entidade, quando nós estamos dentro dela. A atividade mostrou que cada um tem sua importância no grupo. Para Natália, os CTGs são como uma escola, onde elas fortalecem os valores morais de caráter e respeito. Isso ajuda a gente em tudo, que a gente precisa nos concursos também, né? Fala coisa, no concurso sempre vai ver as prendas, aquela história de companheirismo, de amizade, tem muito no tradicionalismo. Tem um aprendizado também. Com certeza, isso a gente leva para sempre. Os CTGs são centros que reúnem diversas famílias e gerações, que convivem juntas com naturalidade e harmonia. Música 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 Música